Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra. O título dela é Restaurados para a Glória de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 13, começando no versículo 10. Diz assim, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, eu não coloquei o versículo 11, mas o 11 fala que havia uma mulher que era encurvada e que estava ali. Então, o versículo 12 diz, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Amém, queridos? Versículo 14, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Você tem no seu boletim essa porção da palavra de Deus, eu quero pedir que você faça mais uma oração, desta vez você vai repetir, se assim você concordar. Coloque sua mão sobre essa porção e diga assim, Senhor Deus, esta é uma porção da Tua palavra, e eu sei que a Tua palavra é viva, é eficaz. E eu te suplico, Senhor, que eu possa receber o que o Senhor quer me ensinar. Meu coração está aberto, meus ouvidos estão atentos à Tua palavra, para que a Tua palavra se torne vida na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não é raro, lamentavelmente, estudando as Escrituras, você ver esse tipo de conflito. Ou seja, Jesus faz alguma coisa boa, e aqueles que são chefes religiosos, aqueles que deveriam cuidar da fé, cuidar do povo, cuidar para que as pessoas fossem cuidadas, curadas, animadas, eles se opõem. Eles se opõem porque aquilo quebra uma regra religiosa. Ou seja, entenda isso, a religiosidade, a religiosidade, muitas vezes, ela eleva regras, culturas, costumes, tradições, a minha maneira de pensar, a minha maneira de colocar as coisas muito acima do amor e da compaixão. Então, aqui tem algumas pessoas que estavam indignadas. Observe que aqui está contando nesse texto que Jesus fazia o que na sinagoga? Dá uma olhadinha no primeiro versículo. O que é que Jesus fazia na sinagoga? Ensinava. Então, Jesus estava lá e ele estava ensinando. As pessoas estavam o quê? Ouvindo. E ele que estava ensinando ministra uma cura numa mulher que fazia 18 anos que andava o quê? Incurvada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer alguém assim. No meu tempo de criança, eu conheci que tinha uma senhora que era muito pobre e que meu pai, como eu já contei aqui, sempre teve aquele desejo de cuidar dessa parte social e muitas vezes me levava a tirar colo. E aquela senhora, literalmente, ela era um L. Não sei se me faça entender. Eu não sei nem fazer igual. Era uma pessoa que andava assim e olhava para as pessoas a partir dessa perspectiva. Me dava uma agonia muito grande ver aquela pessoa daquele jeito. Porque tenta fazer isso por alguns minutos que você vai entender como isso é difícil. E ela estava nessa situação há 18 anos, diz Jesus. E quando ela foi curada, os chefes da sinagoga, os religiosos, ficaram indignados. Você imagine que se hoje no nosso meio tivesse uma pessoa aqui enferma e o Senhor Jesus utilizasse um de nós, ou a igreja, ou todos nós, para orarmos e essa pessoa fosse curada. Eu acho que nós deveríamos ficar o quê? Maravilhados! Felizes, alegres! Mas veja o que é que a cegueira faz, queridos. Essa pessoa que nós estamos falando aqui era uma pessoa que vivia no templo, dentro do templo, nos ritos religiosos, vivia fazendo cultos, mas não havia no seu coração amor. E o que é que acontece quando a gente entende isso? Possivelmente, eu creio, que essa pessoa que nós estamos falando aqui, esse líder, ele estava mais encurvado do que aquela mulher. Quando nós entendemos essas coisas, nós precisamos entender o seguinte, em termos matemáticos, se a gente for pensar em termos matemáticos, aquela mulher estava vendo a vida em termos de 50% da perspectiva que ela poderia ver. Compreende ou não? Deixa eu pegar aqui uma pessoa mais jovem para fazer aqui uma... uma analogia, fazer algo aqui comigo aqui. Tales, você que é novo, que só... Tales, ele pinta o cabelo, queridos, de grisalho. Vem cá, vem aqui perto. É uma vaidade que ele tem, porque ele tem o cabelo bem pretinho, mas ele disse, eu gosto de ficar assim, parecido com Richard Gere. Vem aqui pertinho de mim. Sobe aqui. Tudo bom com você, meu filho? Vem, rapaz. Glória a Deus. Tudo na paz. Olha, quantos... Eu acho que você tem 1,80 e pouco, uma coisa assim por aí, não é? 1,82. 1,82. Então, ele vê a vida em 1,82. Agora, fica encurvado, como a mulher ficou, e começa a olhar... Tem que encurvar mais. Agora, levanta a cabeça. Vê a vida a partir de 90 centímetros. É diferente? Sim ou não? Agora, levanta. É diferente. Quero te agradecer por você ter... Hã? Perde totalmente esse ângulo de cima, né? Totalmente. É uma limitação. Obrigado por você ter vindo aqui, viu? Deus te abençoe. Então, vamos entender o que eu estou querendo dizer com relação a isso, queridos. Vamos fazer uma aplicação prática. Aquela mulher tem um problema físico. A gente lê aqui que Jesus disse ela estava presa, acorrentada por Satanás. Ele está dizendo que existe algo espiritual. Muitas vezes, você não tem esse tipo de coisa. E eu dou graças a Deus por isso. Mas, às vezes, na vida emocional e na vida espiritual nós estamos andando com um percentual muito abaixo da nossa forma plena, daquilo que Deus tem para você. Muitas vezes, nós somos essa mulher encurvada. Com a diferença que aquela mulher encurvada tinha consciência, sabia, estava à porta do tempo, possivelmente para pedir esmolas, mas ela sabia da sua deficiência. Quantas vezes, queridos, nós queremos fazer coisas, nós temos planos, temos projetos, temos desejos, mas nos sentimos limitados, nos sentimos como se estivéssemos vendo a vida sob uma perspectiva limitada. Estivéssemos encurvados diante das coisas. As coisas, quando aparecem diante de nós, nós não conseguimos enfrentá-la frente a frente. Estamos curvados. O que é que pode estar nos limitando? Escreva, por gentileza, o primeiro ponto. Eu vou fazer uma pequena anamnese, depois eu vou tentar aprender com vocês, nesse texto, como é que o Senhor Jesus quer nos restaurar para a sua glória. Primeira coisa, escreva. Tentativas frustradas prendem nossa alma. Em Lucas 13, 16, a parte D do versículo, diz, presa há 18 anos. Amados, outras vezes que Jesus curou, outras vezes que Jesus curou, por exemplo, aquele homem que quando Jesus desce do monte da transfiguração, ele diz, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque, vez por outra, o diabo o pega e joga no chão e ele fica epiléptico, fica endemoniado. Os teus discípulos tentaram resolver isso e não conseguiram e muitos já tentaram. Eu já tentei de tudo para ver se ele era curado e ele não é. E então ele entra num diálogo com Jesus aonde ele pergunta se Jesus pode curá-lo. Lembra disso, sim ou não? Jesus cura aquele rapaz. Amém? Mas o que é que eu quero levantar aqui? Houve uma informação do pai de que aquele jovem não estava como estava sem haver tentativas de cura. Outra feita, Jesus está caminhando numa multidão e a Bíblia diz que uma mulher que tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo de sangue há muitos anos, doze anos, e ela se mete no meio da multidão e ela toca nas vestes do Senhor Jesus e ela é curada. Mas o texto nos deixa saber que aquela mulher já tinha gasto tudo o que ela tinha com os médicos. Ou seja, ela já havia o quê? Tentado. Diga essa palavra, tentado. Mas não havia conseguido. Esse texto específico não nos traz um relato disso, mas eu posso pensar, pensar é livre, e eu tenho aqui uma oportunidade de entender que essa mulher não passou dezoito anos, porque essa mulher não tinha dezoito anos. Você acha que ela era uma jovem de dezoito anos? Ela era uma senhora de trinta, quarenta, não sei, mas o fato é que ela viveu um tempo normal. E um dia, ou de repente, ou ela começou a encurvar, e ela começou a encurvar, e ela começou a encurvar, e ela adquiriu aquele formato e aquela enfermidade a acompanhou e a acorrentou. Eu creio que talvez quando começou, durante esse processo, ela buscou ajuda em vão. Muitas vezes, queridos, muitas vezes, eu encontro pessoas que começaram a entrar numa enfermidade. e buscaram ajuda. Buscaram ajuda. Buscaram ajuda. E eles não encontraram solução. Essas tentativas frustradas, elas limitam a alma. Elas fazem com que a gente quase que desista disso. Eu já passei por isso. Eu já passei por estar, muitas vezes, sendo acometido por uma enfermidade, e tentar e buscar e orar e procurar médicos e procurar ajuda e cada vez que você sente que não vai ser curado, cada vez que você sente que isso não vai resolver, você vai se resignando, você vai dizendo eu acho que é isso mesmo, eu acho que eu vou ter que conviver com isso. e eu estou vindo aqui hoje dizer a você que não existe limites para Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pior enfermidade, se ele quiser curar, porque aqui não está dizendo que essa mulher pediu, aqui está dizendo que ele olhou para a mulher e disse, o que é que ele diz aí no versículo 12, você ainda lembra? Olha aqui o versículo 12, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então, queridos, tudo que a gente precisa hoje é escutar do Senhor assim, você está livre dessa enfermidade. Ele faz isso ainda hoje, porque fez comigo, pode fazer com qualquer um. Amém, queridos? Se eu que sou o menor dos seus vasos recebo sua graça e sua misericórdia, você pode ter esperança. Amém? Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Agora, uma coisa interessante, olha, no versículo 12, Jesus diz, você está livre da sua enfermidade. Sim ou não? Agora, o que é que acontece no versículo 13? E, impondo-lhe as mãos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nessa mensagem ainda hoje, mas é importante dizer, muitas vezes se diz, o Senhor Jesus pode dizer a mim hoje, você está livre desse problema, você está livre dessa enfermidade, a minha resposta por causa da Bíblia é sim. A Bíblia diz em Hebreus que ela é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas veja que coisa interessante, no versículo 12, essa mulher estava livre, mas no versículo 13, ela recebeu a bênção. Ela recebeu a palavra de liberação de bênção no versículo 12, mas no versículo 13, a Bíblia diz que Jesus o quê? Impondo-lhe as mãos. Porque o que é que significa isso? Significa que, apesar dele determinar, é a misericórdia dele que é emanada, é ele que olha para você hoje e diz, eu vou ter misericórdia de você, é ele que olha para você hoje e diz, eu vou ouvir tua oração, porque essa mulher não pediu cura em voz audível, eu não escuto isso aqui, mas eu tenho convicção que todo dia, todo dia, nas madrugadas, aquela mulher chorava e dizia, Senhor, me cura. E talvez, ela dissesse, ou me leva. Quantas vezes eu tenho visto pessoas dizendo assim, eu não suporto mais isso. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor restaura, ou o Senhor levanta, ou eu não quero continuar a viver dessa maneira. e sabe o que diz, eu quero dizer a você que está aqui hoje, você que me escuta, Jesus está liberando uma palavra de vitória na tua vida. Jesus está dizendo hoje a mesma palavra para você. Ele está dizendo assim, seja curado, seja livre, receba agora essa palavra. Amém, queridos? O porém, queridos, é que a gente precisa entender que para que isso entre, para que isso se assente, para que eu possa receber a bênção, precisa da segunda parte, Jesus impondo-lhes. O que você acha que é a imposição de mãos? Quem impõe as mãos sobre outras é porque tem autoridade para fazê-lo. Quando um rei chamava um súdito, às vezes um plebeu, e dizia, se ajoelhe, e ele se ajoelhava, e colocava sobre ele o seu manto ou a sua espada ou suas mãos e dizia, a partir de hoje você será conhecido como duque, como tal cargo, você ocupará tal função. Por que o rei estava fazendo isso? Porque ele tinha autoridade. E por que o súdito recebia? Porque o súdito reconhecia que o rei tinha autoridade e se submetia. Quando ele dizia, se ajoelhe, ele não perguntava, para quê? Se Jesus hoje está dizendo a você, se ajoelhe, se Jesus está dizendo a você hoje, se submeta, se Jesus está dizendo a você hoje, eu estou liberando cura para você, eu estou liberando libertação, e eu estou dizendo a você agora, se submeta, não perca tempo. Mesmo que você diga, eu não creio. Mas, e você diz, é possível alguém dizer isso, pastor? É! Escutando o dia desse, um pastor, que eu gosto de ouvi-lo, chama-se pastor Luciano Subirá, e ele contava uma enfermidade que ele teve, que chegou um certo momento que companheiros dele começaram a orar por ele, por aquela enfermidade, e ele disse que quanto mais eles oravam, quanto mais eles falavam com o Senhor, mais dentro do coração dele dizia, isso não vai acontecer nada. Eles estão orando e eu não estou sentindo absolutamente nada. Mas ele conta que depois que aquela igreja presente intercedeu, 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 houve um momento que a cura entrou. Amém, queridos? E nessa hora, você resolve se você deixa a cura escoar pelo ralo ou se você a recebe. E não tem como receber se não for através da submissão à autoridade de Jesus. Amém, meus filhos? quando eu contava sobre essa enfermidade, houve um momento em que contei essa enfermidade para um grupo e recebi o abraço e tudo, o que foi que aconteceu? Alguns se levantaram para orar por mim e alguns que se levantaram para orar por mim e os que estavam presentes naquela reunião, talvez possam lembrar disso, começaram a orar por cura. Começaram a dizer, Senhor, nós não queremos apenas que o Senhor ajude o teu Senhor, eu quero que o Senhor cure. e eu recebi aquilo com amor, com alegria, mas ao mesmo tempo com preocupação. Eu dizia, isso faz algum tempo que eu estou com isso e eu não estou sendo curado e eu já estou acostumado, eu acho que Deus quer me dar um espinho na carne para que eu possa me humilhar. Mas aquela oração era tão insistente. Aqueles jovens estavam sendo a boca de Jesus, dizendo assim, eu estou liberando cura sobre a tua vida. E aquilo encheu meu coração, mas encheu meu coração de uma maneira tal, mas encheu meu coração da maneira tal e poucos dias depois Deus disse, essa é a causa do problema. Eu a retirei e fui curado. Mas eu fui curado, glória a Deus, eu fui curado porque eu recebi a imposição de mãos de Jesus através da igreja. Aqueles que vieram orar por mim, eu me ajoelhei, eles impuseram as mãos sobre mim. Não eram mãos acusadoras, não eram mãos inquisidoras, não eram mãos que questionavam, eram mãos que clamavam. Essas mãos estão aqui hoje. Sobre você, igreja. Jesus te ama, Jesus ama a sua igreja. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, queridos? E você diz, pastor, porque o senhor disse tudo isso já no começo da mensagem? É porque essa parte de tentativas frustradas prendem nossa alma. Se eu não passar disso, eu não vou receber absolutamente nada. o que eu vou dizer a seguir, se você estiver sentado dizendo assim, ah, pastor, há tanto tempo eu luto para o meu casamento ser restaurado, tanto tempo eu luto pela minha saúde, tanto tempo eu luto pela restauração do meu pai, tanto tempo eu gostaria que a minha família se convertesse, tanto tempo eu estou orando para que meu filho tenha um encontro pessoal com Cristo e isso não aconteceu, acho que Deus não quer que aconteça, sabe o quê? Eu já deixei isso nas mãos de Deus, você não vai receber nada hoje. mas se você crer, se você crer que Deus ama você, o maior interessado na sua restauração é Deus. Experimenta dizer isso assim para você mesmo, põe assim a sua mãozinha no seu peito e fala assim, o maior interessado em me curar, em me abençoar, em me restaurar é Deus. Olhe para mim, queridos, você sabe quem foi que teve a ideia de cura? Essa ideia não é minha, essa ideia não é sua, essa ideia é de é de Deus, ele disse, eu sou Jeová Rafa, o Deus que te sara, o Deus que te cura. Amém, meus filhos? Segunda coisa importante, por que eu me limito muitas vezes, além das experiências frustradas, isso pode me desanimar? Depende de quem eu abro meus ouvidos. sempre vão ter pelo menos duas correntes de vozes, vão ter algumas vozes dizendo a você, se aquieta, não faz isso, tá bom, você não já viu, e vão ter outras vozes que vão dizer a você outra coisa, que vão dizer a você assim, Deus não terminou ainda contigo, Deus ainda não escreveu o final da tua história, Deus vai se levantar na tua vida, e eu tenho que escolher qual é a voz que eu vou ouvir, e eu estou colocando aqui como um segundo limitador, dar ouvidos a pessoas que vão preferir regras religiosas a sua cura, sempre vão ter pessoas, sabe queridos, quando o Jó estava enfermo, quando o Jó estava no chão, quando o Jó estava cheio de feridas, quando o Jó tinha perdido filhos, quando o Jó tinha perdido bens, quando o seu relacionamento com a sua esposa estava horrível, não havia comunicação, havia atritos, a palavra de Deus diz que amigos que poderiam ter sido naquele momento a mão de Deus na vida de Jó, que poderiam ter sido naquele momento a mão restauradora, essas mãos que impõem produz cura, esses amigos passaram dias apenas acusando Jó, mas sabe o que foi que Jó fez? Você tem alguma ideia? Ele orou por eles, e o que significa orar por eles? Eu não escuto o que eles estão dizendo, mas continuo a amá-los, eu não aceito a palavra que eles estão dizendo, mas eu continuo a reconhecê-los como meus amigos, e sabe, é isso que nós precisamos entender, talvez alguém muito próximo de você diz palavras desanimadoras, talvez alguém muito próximo que deveria sair dessa pessoa, uma palavra de ânimo, de encorajamento, ela não está falando isso, o que eu estou dizendo é, feche os seus ouvidos a essa voz, mas não feche o seu coração para esta pessoa, e nós quando entendemos isso queridos, aqui diz em Lucas 13,14, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, ele disse, a multidão, olha queridos, ele tomou o microfone de Jesus, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, e Jesus cura, e ele toma o púlpito, e ele diz a multidão, ele passa a falar no lugar de Jesus, ele diz assim, seis dias há em que se deve trabalhar, aí ele agora dá uma regra, ele agora põe ordem no ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus estava em desordem, segundo a visão dele, segundo o ponto de vista dele, ele diz assim, vim depois, nesses dias, para ser descurados, e não no sábado, só tem um detalhe queridos, Jesus não se deixa ordenar ou limitar por esse tipo de conversa, porque ele é Deus, e ele diz, o Espírito de Deus é como o vento, ele sopra onde quer, você não sabe de onde vem, e você não sabe para onde vai, assim, é todo aquele que é nascido do Senhor, Deus é Deus, ele faz do jeito dele, ele usa quem ele quiser, ele levanta aqueles que são pequenos, e ele abate aquele que se sente grande, esse é o Deus que nós servimos, e eu quero deixar muito claro aqui, em nome de Jesus, esse tipo de coisa funciona como uma prisão emocional, para nos paralisar pela culpa, não há lei que venha de Deus, que seja para nos afastar dele, se você está em dúvida, que alguém disse algo a você, se aquilo é de Deus ou não, você recebe hoje aqui, uma palavra de Deus para você, nunca, nunca, Deus vai criar uma lei, uma regra ou uma orientação que vai afastar o seu coração, a sua vida, dele e das coisas que ele tem para você, amém, queridos? Anime quem está do seu lado, diga, jamais, ele fará nada para afastar você dele, amém? E quem era o culpado do que estava acontecendo ali? Quem era o culpado verdadeiro? Porque todo mal tem uma causa, todo mal tem uma raiz, nem sempre é a mesma, mas aqui tem um culpado e Jesus o denuncia, escreva por favor, forças espirituais do mal, Lucas 13,16 diz, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, Jesus diz o nome do culpado, dá o sócio security dele, coloca a localização, dele no Google e diz quanto tempo faz que ele está fazendo aquilo e ele dá o tempo para dizer, faz tanto tempo ele dá o tempo para dizer assim, acabou, olha, pega na mãozinha que está ao seu lado, fala assim, ele está dizendo assim, acabou, começou um novo tempo, diz a pessoa, renovo, diz, nós precisamos entender como cristãos, queridos, que nem tudo é espírito, mas nem tudo é matéria, conversava eu com um amado essa semana e eu lembrava para ele, escuta, queridos, em 1 Tessão 95,23, diz que nós temos espírito, nós temos alma e nós temos corpo, quando a gente passa por algo, nós precisamos cada vez nos lembrar, cada vez nos lembrar de que a fonte daquilo pode ser física, como é que pode ser física, pastor? Você está comendo o que não devia, você está tendo uma péssima alimentação, você está tomando algum remédio que não deveria tomar ou algum remédio que você não percebeu, qual é a contraindicação, quais são os efeitos colaterais e só porque o médico passou você faz e isso é uma coisa que eu tenho aprendido, não estou aqui mandando ninguém desobedecer médico, mas eu estou dizendo que eu sempre fui tido como aquela pessoa extremamente disciplinada, se eu fosse um médico e ele dissesse você tem que tomar isso, 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 eu fazia o que? Eu tomava isso, isso, isso nos horários que ele dizia, mas isso quase me matou e eu preciso ter cuidado e eu preciso analisar essas coisas, então o que significa? Parte, parte do que nós passamos pode ser de origem física, está aqui comigo? Mas tem outras coisas que são de origem emocional, são de origem emocional, quando alguém passa por traumas, tristezas, prisões emocionais, isso pode acarretar danos violentos, inclusive com consequências no físico, pessoas que passam processos de depressão por muito tempo, muito tempo, muito tempo, isso vem afligir seu corpo, a Bíblia diz que a esperança retardada, ou seja, você ficar esperando, esperando, esperando e não receber, diz que ela enferma até os ossos, então precisamos entender que não é só físico, também tema emocional, mas não é só emocional, aqui está dizendo que essa mulher, ela estava sendo atingida na área espiritual, veja o que Efésios 6 nos lembra, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, meus amados, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não vou pregar sobre isso hoje, mas vou pontuar nessa mensagem, essa palavra, para que você saiba e você lembre, nós temos nosso Deus maravilhoso, nós temos nosso Salvador Jesus Cristo, que veio para nos dar vida e vida em abundância, veio para nos salvar, veio para nos fazer corredeiros juntamente com Ele, veio para fazer de nós o Seu povo, a Sua igreja, a Sua bênção, você me acompanha? Mas no mesmo texto em João 10, 10, que está explicando isso, Ele está dizendo, o ladrão vem, se não para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para dar vida e vida em abundância. É preciso que a gente creia nas duas vertentes, é preciso que a gente creia que de um lado o Seu Jesus está te abençoando, o Seu Jesus está derramando a Sua bênção sobre você, o Seu Jesus está dizendo, eu vim para que você tenha vida, eu vim para te curar, eu vim para te restaurar, eu vim para te levantar, eu vim para dar sentido à tua vida, mas Ele está divertindo, cuidado, cuidado. E Ele diz versículos antes, Ele não entra pela porta, Ele entra pela janela. O que é que significa isso? Ele procura uma brecha, Ele procura onde Ele possa entrar e a missão dEle não é outra, não é outra, é matar, é roubar e é destruir. E no versículo 11, está explicando como é que eu e você podemos enfrentar isso, Ele diz, revestivos, revestivos de toda armadura de Deus. eu passo para você como um homework, em casa você lê o capítulo de Efésios 6, do versículo 11 em diante, porque você vai ser apresentado a esta armadura de Deus. Vai mencionar o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da verdade, a coraça da justiça, os sapatos que pregam o Evangelho, mas lá você vai encontrar isso mais minuciosamente. Faça isso. Você fala, para o que eu devo fazer, pastor? Para que você possa resistir às astutas ciladas do diabo. Há um caso na Bíblia que o profeta Eliseu ficava toda hora dizendo ao rei de Israel o que é que vinha a acontecer, olha, Deus me revelou que o teu inimigo vai atacar por tal lado, teu inimigo vai atacar por tal lado, teu inimigo vai fazer dessa forma. E então o exército adversário de Israel disse, quem é que está contando essas coisas? Alguém disse, não, não é ninguém, é o profeta Eliseu que recebe de Deus diretamente e revela. E eles resolveram atacar o profeta. Eles resolveram atacar o profeta. Olha o que é que acontece. Quando eles vão atacar o profeta, quem primeiro se acorda naquela manhã é o discípulo do profeta, é o moço do profeta. Possivelmente um rapaz chamado Jezi. E ele se levanta e ele toma um susto, porque quando ele olha, ele vê nas montanhas aquele exército adversário pronto para descer contra eles. E ele se assusta com aquilo. Mas o profeta não se assusta, porque o profeta tinha a visão espiritual. Diga, a visão espiritual. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 6, 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que é que ele viu? Ele viu que o mundo espiritual existe esse que é do mal, mas existem os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, aqueles que obedecem ao Senhor e que Hebreus diz que os anjos são agentes ministradores de Deus para nos proteger, para proteger você. Anima quem está do seu lado, diga que o Senhor abra os teus olhos. para que você veja a proteção que há ao teu redor. Diga carros de fogo, diga glória a Deus. Amém, queridos? Último ponto, nessas coisas que nos limitam. Escreva, porque nos prendemos aos traumas. Traumas. A palavra de Deus diz que o rei Davi, antes de ser rei, ele era muito amigo de Jônatas, que era filho do rei Saúl. E fizeram uma amizade. Ele sabia que estava em guerra. E a amizade teve um pacto. E esse pacto dizia, se um de nós for levado pelo pai, se um de nós morrer, o que ficar, cuida da família do outro. Era algo assim. E há um momento depois que tudo passa que Davi está no rei e o Davi já está nessa posição. Samuel 9,3 diz, disse-lhe o rei, no caso Davi, não há ainda alguém da casa de Saúl para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. imediatamente Davi diz, mande buscá-lo. No versículo 6 do mesmo capítulo diz, vindo Mephibosete, filho de Jônatas, filho de Saúl, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mephibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre a minha mesa. Isso é uma bênção ou não? É isso a Deus falando pela boca de Davi. Eu estou curando você, eu estou restaurando a tua sorte, eu estou restituindo todas as coisas que foram tiradas. Você que é alguém que talvez viva de necessidades, pedindo esmola, eu hoje estou restituindo. Você vai começar a comer na mesa do rei. Agora veja o que é que ele diz. Veja a limitação. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? não fala para ninguém não. Você às vezes se sente assim? Você olha assim e diz assim, eu acho que Deus não me abençoa porque ele sabe que eu errei. Eu acho que Deus não me abençoa porque ele viu aquele pecado. Eu acho que Deus não me abençoa porque a minha família era assim, porque eu fiz isso. independente do que Mephibozete falou, sabe queridos, preste atenção, você pode ler mais a história em casa. Você sabe o que foi que aconteceu com Mephibozete? Mephibozete a partir desse dia recebeu tudo de volta que tinha sido tirado dele e passou a comer na mesa do rei. Eu quero dizer a você que não são seus traumas, não são seus medos, que podem impedir que Deus te abençoe. Mas podem sim limitar você. Mephibozete quando foi chamado por Davi, ele poderia ter dito eu não vou. Você entende porque ele poderia ter dito eu não vou? Porque a família de Mephibozete, o seu avô Saúl, brigou contra Davi, perseguiu Davi. Essa história era conhecida em todo Israel. Davi foi perseguido por Saúl até Saúl ser morto. E ele poderia pensar no seu coração eu preciso viver escondido de Davi. Porque no dia que o rei descobrir que eu existo possivelmente o que é que ele vai fazer? Ele vai me matar porque eu posso ser aleijado, eu posso ser, me sentir um cão, mas talvez o rei olhe para mim como alguém que é sucessor de Saúl e eu posso reivindicar o trono. E ele escuta alguém dizer o rei quer ver você. Com toda a autoridade que Deus pode te dar, olha para quem está do teu lado e fala assim, o rei quer ver você. O rei está te chamando. E eu tenho várias maneiras de entrar na presença do rei. Eu posso entrar cheio de gratidão, eu posso entrar cheio de honra, eu posso entrar cheio de expectativa, eu posso entrar dizendo o rei quer me ver, mas eu posso entrar tremendo e dizendo é hoje que eu morro. É hoje que o rei está me chamando para tirar, tratar o assunto. E a Bíblia diz que quando ele entra, ele não entra, ele se joga no chão, ele já tinha problema com as pernas e ele coloca o rosto em terra. Eu tenho motivos para pensar que Mephosete estava tremendo de medo. Mas a palavra do rei era uma palavra de benção. A palavra do rei era uma palavra de benção. A mesma palavra que cai sobre a tua vida hoje. Você recebe e diga eu quero. Eu quero então ajudar você a viver todo o seu potencial. Diga assim, eu quero viver todo o meu potencial. E é claro que a gente precisa vencer essas quatro limitações. Amém? Mas de uma maneira positiva, escreva, se expor à misericórdia de Deus. Lucas 13, 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Versículo 12. Vendo a Jesus chamou-a. Vamos fazer aqui um exercício normal. Isso quer dizer que Jesus foi ensinar na sinagoga e aquela mulher ficou em casa. Foi isso que aconteceu? Aquela mulher ficou em casa assistindo porque Jesus estava fazendo uma live. Então ela disse eu vou ficar aqui eu estou doente eu sou uma mulher encurvada é ruim ir para até sinagoga. Foi isso que aconteceu? Essa mulher estava onde? Diga assim, ela estava no lugar certo, na hora certa, pelo motivo certo. Eu preciso me expor à glória de Deus. Sabe, queridos, quando eu passo por lutas, quando eu passo por depressão, quando eu passo por tristeza, você sabe o que é a vontade que eu tenho? Me esconder. Sumir. Dar desculpa para tudo e para todos. alguém vai dizer para você você pode vir em uma reunião de oração? Eu digo, olha, eu gostaria muito mas hoje não dá. Eu me lembro do nosso missionário Davi, quando ele uma vez ele sempre me chamava de tio e ele disse tio, olha, eu estou precisando de oração. Porque o Maquete é um evangelismo aqui na igreja, alguns irmãos disseram que vinham, digamos cinco, quatro não vieram e uma, uma veio para dizer que não ia vir. E eu perguntei por que você não vai vir já que você veio? Ela disse, porque eu tinha me esquecido que essa é a hora que eu tenho que andar com o meu cachorro. Eu orei por ele e Deus animou o coração dele. Mas o que eu quero dizer é que, você dizer, essa mulher é muito ruim, eu acho que ela teve até uma coisa boa, ela foi dizer, me lembrou muito um professor de seminário que eu tinha, o professor Charles Smith, que às vezes a gente marcava uma reunião, ele sempre estava presente, era um primeiro a chegar, mas eu lembro de uma vez que ele chegou na reunião e ele entrou lá e a gente viu e ele falou, amados, eu vim só dizer a vocês que eu não venho. E nós éramos brasileiros, ele era americano, a gente olhou para ele assim e disse assim, se não vem, porque veio, não é? Era uma tensão, ele estava dizendo, eu não venho e eu estou aqui dizendo que não venho. Mas o que eu quero dizer com isso? Não responde a mim não, pergunta a você, você tem se exposto à glória de Deus? Você sabe que vai ter o seu GR? Você tem ido lá com expectativa? Você sabe que vai ter o culto? Você tem vindo ao culto com expectativa? Se expondo à glória de Deus? Você tem, pelas madrugadas, quando você acorda e você chora ou você fica triste, você tem se exposto à glória de Deus nesse momento ou você tem simplesmente se resignado ao martírio das suas dores? Porque quando a gente se expõe à glória de Deus, mesmo que a gente esteja chorando e sofrendo, a gente escorrega a cama abaixo, a gente se ajoelha, coloca o rosto em terra e a gente diz, Senhor, tem misericórdia do teu servo. Tu continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquela mulher se expôs à glória de Deus. Segunda coisa, escreva a igreja, crê imediatamente. Lucas 13, 13 diz, impondo-lhes as mãos, ela o quê? Imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Sabe, queridos, quantas vezes na Bíblia eu vejo isso? Pessoas receberem uma palavra de Deus e eles recebem a palavra e imediatamente eles obedecem. Coisas malucas, coisas que às vezes não têm sentido, mas ele falou e ele fez. há uma certa feita que Jesus vê um cego e ele cospe no chão, ele faz um lodo e ele coloca nos olhos do cego o lodo e ele diz, agora você vá até o poço que se chama Messias e nesse poço você vai lavar o seu rosto. O que é que significa isso tudo? Significa que ele está fazendo o seguinte, quem vai te dar a visão de volta é o Messias e o nome dele é Yeshua, Hamashia. Agora preste atenção queridos, o que Deus quer falar com você e comigo hoje é que Jesus poderia ter feito uma cura mais simples como ele fez com outros. Ele disse vê e o outro foi ver. Esse Jesus meteu o cuspe no chão, fez uma lama e colocou nos olhos dele. Isso é ruim, eu acho ruim. Se eu estou doente e alguém cuspe no chão, pega barro e ainda joga no meu olho eu digo, meu Deus do céu, pensei que ele ia me curar e está fazendo bullying comigo. Mas a diferença do espírito é essa, porque a pessoa recebe e ele diz vá até o poço de Siloé que quer dizer Messias e lave o seu rosto. Queridos, esse homem que era cego, ele teve que fazer um percurso, ele teve que fazer uma viagem, ele teve que sair de onde ele estava até o poço de Siloé. Eu não sei o que passou na cabeça dele, a Bíblia não diz, eu não sei o que ocorreu naquele período, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele obedeceu o quê? Diga a palavra. imediatamente. Uma vez mais. Uma vez mais. Se Deus dissesse a você hoje, mulher, eu vou restaurar o teu casamento, porém, faça isso, você obedeceria imediatamente. Se Deus disser a você, homem, eu vou restaurar a tua casa e você já tem escutado o que você tem que fazer, faça a partir de hoje, você se levantaria e faria imediatamente. Esse é o processo para restauração, esse é o processo para cura. É quando eu recebo do Senhor e eu digo, eu vou fazer. É quando alguém diz, assim diz o Senhor na tua vida e eu começo a fazer. Esse processo que eu tenho contado de cura, estou contando a prestação, mais para frente eu quero contar ele completo. Ele começou quando um remédio que eu tomava há 11 anos e eu não sabia, estava fazendo muito mal a mim. E Deus permitiu que uma outra pessoa muito conhecida nossa, uma irmã da igreja, passasse por situações parecidas que eu estava passando e a pastora Suzete recebeu isso. E ela chegou lá em casa e ela disse, isso pode ser o que está acontecendo com o pastor. E ela me passou um texto naquela noite. Naquela noite eu orei e eu senti Deus dizendo assim, a igreja está orando por cura e eu estou te curando. E eu tirei aquele remédio. Ouça o que eu estou falando para você. Eu passei três dias de cama. Tal era a minha dependência daquele remédio. Eu tive cãibras nas pernas, nas coxas, no quadril, nas costas. Eu não tinha lugar para estar. O desejo de voltar a tomar o remédio era muito grande. Mas eu não tomei. Eu não tomei. E você disse, por que você não tomou? Porque eu entendi que quem estava orientando, quem estava falando, estava falando pela boca de Deus. E eu obedeci. E eu fui curado. Você entende o que eu estou falando ou não? você está disposto a pagar um preço pela tua cura? A tua cura não é a cura do outro, é a tua. Você tem que crer. Alguém pode falar, eu acho que isso não vai te curar. Alguém pode falar, eu acho que não é isso. Isso não importa. Você recebe? Você crê? Você entende? É isso que começa. É quando você recebe do Senhor e você passa imediatamente a se endireitar. Diga, eu quero me endireitar. Diga. Terceiro ponto importante. Entenda que o milagre é para glorificar a Deus. Quando eu conto que eu estou curado e eu digo no meio da cura que eu sou inteligente e eu pensei e Deus falou comigo e eu digo, uau, Deus falou, você é especial. Por que você é especial? Eu vou te curar. Tem um negócio estranho, querido? Quem é curado é alguém que está debilitado. É alguém que está se sentindo nada. É alguém que está dizendo, eu não sou digno da glória de Deus. Eu não sou digno da misericórdia do Senhor. Mas há um clamor e esse clamor, este seu coração de fé e pela graça, diga a palavra graça. Pela misericórdia, diga a palavra misericórdia. Essa pessoa é atingida e o que acontece é que ela diz, eu creio e eu recebo. E é preço. Não ficou barato. Quando essa mulher recebe a cura, a palavra de Deus diz que ela glorificou a Deus. Então escreva aí, entender que o milagre é para glorificar a Deus. E qual é o preço? O preço é que quando você abre a sua boca e você começa a glorificar a Deus, não pense que todos vão glorificar junto com você. no último versículo vai dizer que o povo deu glória e eu vou chegar lá. Amém, queridos? Mas não sem antes dizer que o chefe da sinagoga não deu glória nenhuma. Que o chefe da sinagoga disse, não é assim, volta a ficar encurvada imediatamente e volta aqui no outro dia que não seja sábado para você ser curada. Só que ela disse, ha, ha, ha. Diz a quem está do seu lado, diga quando o chefe da sinagoga. Diz a ela. Diz a você, volta o outro dia para ser curado. Você olha para ele e diz assim, ha, ha, ha. Glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, vamos entender isso. Ali, impondo-lhe as mãos imediatamente se endireitou e dava o quê? Glória a Deus. Agora veja o versículo 17. Tendo ele dito as suas palavras, todos os seus adversários fizeram o quê? Se envergonharam. Olha o que Jesus está dizendo a você e a minha aqui hoje. Você tem adversários. E sabe o que que vai acontecer quando Deus mudar a tua sorte? Não tem o que fazer. Eles vão o quê? Se envergonhar. O Velho Testamento tem outra expressão para isso. Diz assim, e o semblante deles descaiu. E por que descaiu? Porque contava quanto a derrota, mas foram completamente impedidos dessa ação. E olha o que acontece. Entretanto, o povo, o povo o quê? Se alegrava. Por causa de quê? Por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Você está disposto a glorificar a Deus? Porque eu tenho visto muita gente pedindo a Deus cura em público e agradecendo no privado. Estou usando aqui uma expressão de rede social. Tem muita gente por favor me ajude, por favor me dê força, por favor faça isso. Aí recebe a bênção. Aí ele vai no oculto da sua casa e diz, Senhor, muito obrigado. Mas não divulga. E por que não divulga, pastor? Por várias coisas. Uma delas é medo que a doença volte. A melhor maneira de você envergonhar o diabo é você abrir a boca e dizer assim, eu estou curado e eu estou curado e eu estou curado. E você está dizendo a Deus assim, Deus, você me curou. Amém? A glória, a honra pertence a quem? A ti. Então, por favor, Senhor, trata de fazer com que eu fique curado. Está entendendo mais ou menos? Sim ou não? Abre a boca, querido. Deus está restaurando o teu lar? Deus está restaurando o teu casamento? Ou você vai ficar assim, tá, pastor, melhorou que só, mas ainda não chegou no ponto. Mulher, sai daí. Começa a fazer um alarde, começa a glorificar a Deus pelas bênçãos que Ele está dando. Aqui a Bíblia está dizendo que o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus, diga assim, realizava, diga. Não é que Jesus realizou apenas, mas é que Jesus o quê? Realizava. Realizava, dá uma ideia, apesar de não ser gerúndio que seria realizando, mas dá uma ideia de gerúndio, dá uma ideia de algo que aconteceu e que está acontecendo. E eu dou glória pelo que Ele fez, e eu dou glória pelo que Ele está fazendo, e eu já estou pronto antecipadamente, já estou glorificando por aquilo que Ele ainda vai fazer. Faz isso agora, igreja. Levanta, levanta o dono que você está, começa a glorificar a Deus. Você tem luta, você tem batalha, você passa por batalhas, mas começa a levantar suas mãos e dizer, eu te glorifico, eu te glorifico, o Senhor está restaurando minha companhia, está restaurando minha vida, está restaurando minha vida profissional, está restaurando meu casamento, está restaurando minha saúde, está restaurando meu ministério, está restaurando minha comunhão contigo, o Senhor está restaurando minha autoestima, eu recebo, eu te glorifico, eu te dou glórias, eu te dou glórias, eu glorifico com minha voz, altisonamente, eu digo, Tu és meu Deus, em quem eu confio, oh glória, oh glória, agora declara isso, amém, glória a Deus, glória a Deus, olha assim ao redor, as pessoas que estão ao teu redor, falam assim, olha para mim, eu sou alvo do amor de Deus, diz as pessoas, diz, olha, ele me ama, e você, anima o irmão, diz, ama você também, oh glória, oh glória, já que você está em pé, eu vou dizer o último ponto, você está em pé, você está aqui? ele nos restaura e faz nova todas as coisas, Apocalipse 21, 5 diz, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas, todas as coisas, diga todas, diga não são algumas, diga todas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, Deus está fazendo novas todas as coisas, Deus está fazendo novas todas as coisas, é tempo de renovo, diga eu recebo, glória a Deus, e tem mais queridos, você tem que entender isso, é o espírito que estava sobre Caleb, é o espírito que estava sobre Josué, esse espírito está sobre a igreja, é alguém que passou por lutas, passou por traumas, passou por impedimentos, foi paralisado, 40 anos paralisados no deserto, não havia uma culpa, mas havia uma consciência, Deus está com tudo sob controle, nada, nada ele perdeu, no controle da sua mão, e eu acredito, continuo acreditando em Romanos 8, 28, que diz todas as coisas, não são algumas todas, até aquelas que são aparentemente ruins, até aquelas que são aparentemente que vêm para te destruir, todas as coisas cooperam, para que o propósito de Deus, aconteça para o bem, para o bem daqueles, que amam a Deus, a fim de que seu propósito, de nos fazer parecido com Jesus, seja cumprido, Josué 14, 11, Caleb disse a Josué, eu estou forte, diga que eu estou forte, diz a quem está dizendo, você está forte, diga, olha o que é que ele diz aqui, olha, eu estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda, agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar, olha para mim igreja, você ainda se sente limitado, olha para mim, com calma, preste atenção, você se sente encurvado, está fazendo as coisas a meia boca, você fala, eu estou bem, mas assim, mais ou menos, projetos, planos, engavetados, inacabados, permita, que o Senhor Jesus imponha as mãos sobre você, hoje, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava a glória a Deus, Deus ama você, meu filho, Deus ama você, minha filha, você veio aqui hoje para receber um abraço de Deus, essa é uma palavra que vem do trono de Deus, para a minha vida, para a sua vida, para dizer que Deus nunca desistiu da gente, talvez, numa festa daquela em que Jesus ministrava, quem menos tinha a expectativa de ser a abençoada da festa, seria aquela mulher, acostumada a ir tantas vezes, tantas reuniões, entrar encurvada, e sair mais encurvada ainda, mas aquele que endireitou, aquela mulher está aqui nesse lugar, nem sei o que você está passando, e nem sei se está passando, mas eu quero dizer a você, que aquele que sonha contigo, continua a ter projetos na tua vida, não esqueceu de você, não esqueceu, e eu quero que a gente ore junto nesse momento, eu me coloco nessa oração, eu quero dizer ao Senhor, que eu creio no seu chamado, eu creio que o único que pode dizer assim, o que eu tinha para você fazer, você já fez, agora terminou, é Jesus, fora Ele, ninguém pode falar absolutamente nada, é Ele que nos ama, que nos trata, que nos cura, que nos abraça, e que permite que passemos por vales, escuros e sombrios, mas Ele está com a gente lá, se você, precisa dessa oração, se você está dizendo, Jesus, eu creio nisso, com essa mesma unção, que está sobre a sua vida, com essa mesma, que é tudo que nós estamos, você sai do seu lugar, vamos ficar aqui na frente, e nós vamos orar juntos, se assim Deus toca em você, não demore, vem rapidinho, e vamos orar, Deus, está, aqui, aleluia, tão certo, como o ar, que eu, respiro, tão certo, como o amanhã, que se levanta, tão certo, como eu te faço, tu podes me ouvir, coloque sua mãozinha no seu peito, e diga, Deus está em mim, Deus, está, em mim, aleluia, tão certo, como o ar, que eu, respiro, tão certo, como o amanhã, que se levanta, que se levanta, tão certo, como eu te falo, e tu podes me ouvir, olha para seu irmão, ou a sua irmã, que está do seu lado, diga, Deus está em ti, Deus está, em ti, aleluia, tão certo, como o ar, que eu, respiro, tão certo, como o amanhã, que se levanta, tão certo, como o amanhã, que se levanta, tão certo, como eu te falo, tão certo, como eu te falo, e tu podes, toda a igreja, vamos dar as mãos, nesse momento, vamos dar as mãos, e diga, Deus, está, em nós, em nós, aleluia, tão certo, como o ar, que eu, respiro, tão certo, como o amanhã, que se levanta, tão certo, como eu te falo, e tu podes, me ouvir, só um pouquinho, eu queria ouvir, só as vozes, só as vozes, diga assim, Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia, tão certo, como o ar, que eu, respiro, tão certo, como o amanhã, que se levanta, tão certo, como eu, te falo, e tu podes, última vez, Deus está aqui, Deus está, aqui, aleluia, tão certo, como o ar, que eu, respiro, tão certo, como o amanhã, que se levanta, tão certo, como eu, te falo, tão certo, como eu, te falo, tão certo, como eu, te falo, tu podes, me ouvir, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, ouve essas orações, está diante do teu trono, Senhor, e a palavra diz, que, o que está sendo ligado, aqui na terra, está sendo ligado, nos céus, nós declaramos cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos agora, libertação, corrente, sendo quebradas, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fique aqui, no seu lugar, não se mova, nós não poderíamos, encerrar esse momento, sem antes, dar oportunidade, você que, nos acompanha, através das redes sociais, que está assistindo agora, você que está na sua casa, você que está aqui, também conosco, esse é um momento, aonde, nós damos a oportunidade, de convidar a igreja, aqueles que, querem ter uma aliança, um pacto com Jesus, hoje é o dia, que o Senhor preparou para você, e a palavra de Deus, Deus diz, em Apocalipse 3, Jesus diz assim, eu estou a porta, e bato, se ouvires a minha voz, e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo, e tu comigo, Deus quer, uma aliança, um pacto, talvez você veja a igreja, talvez você nos acompanhe, você gosta de receber as mensagens, mas Deus quer entrar na tua vida, e Ele só vai fazer isso, se você o convidar, e a palavra diz, no livro de Romanos, que se com a sua boca, confessares, que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo, é salvação, Deus quer entrar na tua vida, transformar, mas você precisa convidar, e eu quero pedir a igreja, que me apoie, porque pessoas, vão estar fazendo, essa oração de entrega, fazendo um pacto com Jesus, hoje pela primeira vez, e eu quero convidar você, que interceda nesse momento, porque existe uma guerra, espiritual, o inimigo não quer, que as pessoas, façam um pacto com Jesus, e nesse momento, ele começa a colocar, pensamentos contrários, mas nós repreendemos isso, agora em nome de Jesus, eu quero que você, feche seus olhos, baixe sua cabeça, e repita essa oração, de todo o coração, repita assim, Senhor Jesus, hoje, eu faço, uma aliança, um pacto, te confesso, te recebo, como único, e suficiente, Senhor, e Salvador, escreve o meu nome, no livro da vida, onde ninguém, poderá mais, apagar, perdoa, os meus pecados, muito obrigado, por me dar essa oportunidade, por me receber, em nome de Jesus, aleluia, glória a Jesus, amém, eu quero fazer mais uma oração, principalmente, para aqueles que estão ali, você que está aqui, se você fez essa oração hoje, entregando a sua vida, recebendo Jesus, fazendo essa aliança, aonde você está, faz um sinal, levanta uma das suas mãos, tem alguém aqui, glória a Deus, por essa mão, glória a Jesus, nome de Jesus, quem mais, tem mais alguém, glória a Deus também, amado irmão, glória a Deus, pela tua vida, é isso que Jesus deseja, quem mais desse lado, tem mais alguém, esse é o momento, que Deus separou para você, não tenha vergonha, gostaria de, o irmão que está do lado, aí por favor, vem aqui, eu quero orar para você, passe aqui a frente, você que está aqui, meu amado, vem aqui, bem-vindo, vem cá, meu amado, vem cá, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, glória a Jesus, fique aqui, gostaria que a igreja, levantasse as mãos, para você também, que está na sua casa, e você hoje, fez essa aliança com Jesus, oh Senhor, obrigado Pai, nós agora declaramos, sobre essas vidas, as bênçãos espirituais, que declara na sua palavra, Pai amado, hoje, existe uma festa nos céus, por esses amados, que estão fazendo essa aliança, esse pacto contigo, nós os abençoamos, e agora declaramos, que eles pertencem, a família de Deus, que é a tua igreja, e o inimigo, não pode mais tocar nessas vidas, e agora Senhor, eu declaro, todas as sortes de bênçãos, espirituais, físicas, emocionais, que o Senhor mostre Senhor, os teus planos, os teus projetos, para a vida deles, e o chamado, que o Senhor tem para cada um, muito obrigado, nós os abençoamos agora, em nome de Jesus, qual o seu nome meu amado? Jefferson, Jefferson, o Ederson, o Ederson, glória a Deus, olha assim a sua volta, essa é a sua família, sejam bem vindos, em nome de Jesus, dê um abraço, nesses amados, Deus abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Obrigado.